Mais uma dica do canal, como fazer essas maravilhosas rosquinhas de coco. O que vai ser preciso? Começando para a massa, nós vamos precisar de uma xícara de açúcar, essa xícara aqui parece pequena, mas é grande. Um tanto assim de sal. É menos açúcar na massa, porque depois passa no açúcar de novo. Mistura tudo que é seco primeiro. Coco ralado. Esse aqui está acabando, olha. Esse aqui está acabando, só tem esse tiquinho aqui, olha. Mesmo assim, vou deixar um pouco sobrando para fazer outra refeição. E eu aproveito os restos de trigo que estão sobrando ali, para não ficar velho, já uso. Tchau. No caso vai ser usado meio quilo de trigo. Aí eu faço as rosquinhas, guardo no pacote e vou colocando o vidro. Um pacote desse suco, viu, meu do sabor abacaxi. Quem quiser fazer sabor laranja com coco também dá, mas eu vou fazer abacaxi com coco. E esse suco já tem açúcar. Uma colher de sopa de fermento em pó. Se você não quiser usar a colher, você pode usar a tampa, porque a tampa dá uma colher. Misture tudo seco. Misture tudo seco. Pronto. Misturado. Faça um buraco aqui no meio. Coloque, quebre um ovo no copo. Primeiro, pra ver se não tá estragado. Agora o leite. Somente meia xícara de leite. Parece pouco, mas depois você vai colocando mais, o que for necessário pra dar ponto. Porque o açúcar derrete e consegue dar ponta à massa. Uma colher de sopa de manteiga. Aí, pra economizar, você compra uma manteiga mais barata, só pra fazer bolo, essas coisas. Agora o óleo. O óleo vai ser bem pouco. Vai ser umas duas a três colheres. Tem que ter o óleo. Uma, duas, três. Pro biscoitinho crescer. Pronto. Agora, começa misturando do meio pra fora. Ó. Pra dissolver o ovo. Pronto. Pronto. Aí, agora você vai pingando o leite. E misturando, porque não pode passar do ponto. Olha como é que a massa tá ficando. Mais um pouquinho de leite. Se você quiser colocar leite fervendo, também pode. Nessa hora, viu? No meio do ovo, não. Porque senão cozinha o ovo. Pronto. Mais uma gotinha. Pronto. Pronto. Essa rosquinha aqui dá pra fazer pra vender. Aquela que dá pra fazer trancinha. Essa rosquinha também dá pra fazer trancinha pra vender. Mas no caso, eu faço pra deixar pronto pra despesa da casa. Mais ou menos, foi gastado aqui uma xícara de leite, mais ou menos. Como é suco de abacaxi, se você quiser usar água no lugar do leite, também pode. Uma dica, pra massa não ficar agarrando na mão, você pode virar a sacola de trigo, ao contrário, e fazer uma luva. Caso você não tenha luva, você pode usar a própria sacola, a embalagem do trigo. Ó, por que que não pode colocar muito leite? Então o açúcar vai derretendo e vai modificando a massa. Pronto. Olha aqui, tá vendo esse pózinho no fundo? Não precisa pôr mais leite não, porque o açúcar vai derretendo e vai dando ponto. Tá vendo? A filmagem tá um pouco escura. A cozinha é bem escura. Pronto. Uma leve passada aqui na bancada. Olha que massa bonita, massinha. Massa de biscoito mesmo. Pronto. Pronto. A massa tá pronta. Se necessário for, coloco um pouquinho de trigo aqui. Coloco um pouquinho de trigo aqui, ó. Vira. Pronto. 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 a massa prontinha pra fazer biscoito, pra ficar guardado olha o tanto de massa a gente compra 130 gramas de danix, quem compra né ou então 180 gramas de aimoré biscoito recheado e aqui mais ou menos deve ter um quilo aí o que você faz? você faz isso aqui ó pra andar rápido bem rápido não serve isso porque se enrolar vai agarrar você joga um pouquinho de trigo aqui e vai deixando estacionado aqui que você vai trabalhar já põe em cima do trigo porque o açúcar vai suar aqui ó considera que cada um desses aqui é um biscoito que no caso compra do supermercado pronto pronto o que você vai fazer agora? já prepara as formas juntando ela com óleo e trigo todas vou fazer uma só pra mostrar um pouquinho de óleo e uma fiada de trigo pronto pronto prepare aqui um pouquinho de açúcar bem pouquinho de açúcar bem pouquinho mesmo olha a quantidade somente pra passar os biscoitinhos aqui ó você vai fazer isso aqui ó fez assim desse jeito tá vendo? você vai cortar a diagonal deixa eu te mostrar como assim ó deu pra ver? já vai jogando açúcar olha como é que é rápido fazer esse biscoitinho olha aqui ó tá vendo? rapidão aí você passa só de um lado aí lado que você passou você deixa pra cima passou põe pra cima passou põe pra cima vem vou terminar de fazer a forma aqui aí eu já volto espalho o trigo aqui primeiro faço assim e corte novamente e corte novamente em diagonal tem o mesmo sabor de bolo esse biscoitinho aí no caso é abacaxi com coco que eu tô fazendo passou aqui e jogou dá pra ver como é que tá ficando? dá uma olhada aí os cristais de açúcar por cima e novamente novamente feito corta em diagonal dá pra fazer pra vender também se quiser pronto como a forninha é muito pequena eu já vou levar a passar é bom manter uma distanciazinha porque cresce ainda na época do fermento ainda cresce olha aí como é que ficou agora eu vou levar a passar mais uma dica também que dá pra ser feita aqui ó quatro dedos corta quatro dedos corta quatro dedos corta tá padrão né você faz assim aqui ó e esse de rosquinha aqui é sem passar no açúcar aí quer dizer o que? que a tanda da família tá sempre pronta né? o lanchinho da família já tá sempre pronto já tá dentro de casa pronto ah parece que não é barato não sai barato fazer em casa mas se você for fazer muito e deixar pronto não falta porque comprar trigo é mais barato que comprar biscoito pronto um quilo de trigo dá pra fazer muito biscoito de 130 gramas que costuma 200 gramas que costuma comprar no supermercado tem biscoito que é 130 gramas custa quase 3 reais um pouquinho aqui quatro dedos corta quatro dedos corta quatro dedos corta quatro dedos corta pronto mais uma forma pronta pra assar mais uma dica essa massa dá pra fazer também bolinho frito no caso é só você passar um pouquinho mais de trigo porque como tem fermento né? passar um pouquinho mais de trigo pra ela ficar mais sequinha e fritar no óleo quente entendeu? não pode tá pelando quente não porque tem que cozinhar por dentro aí dá pra fazer frito também e você no caso pode estar guardando também a massa na geladeira pra ir fazendo uns pouco frita ou então assada e a forma de você guardar ela conservar ela na geladeira pra não estragar é quando você põe um pouquinho de trigo na sacola põe a massa né? aqui porque a sacola na geladeira costuma dar uma suada né? aqui ó pronto agora você fecha bem fechadinho aqui pronto você guarda próximo ao congelador entendeu? mais próximo ao congelador não dentro do congelador tá pronto pra você fazer aos poucos pela semana pro café da manhã aí tira faz a porção do dia e guarda o restante na geladeira aí você tem o lanche pronto pra de manhã e de tarde pro café da manhã e da tarde pronto já tá assando a partir de agora é 180 graus dependendo do forno 20 minutos mas corou aí você retira e guarda pronto pronto e aí e aí